E salve galera, aqui quem vos fala é o Crash Mania, aqui galera, chega dá um like, chega se inscrevendo, chega dando aquela moral galera Estamos aí com mais um vídeo de Clash Royale e vamos trazer pra vocês aí a recompensa da temporada Conseguimos pegar os 5.116, quase pegamos 5.200, tá difícil, mas tenho fé que nós vamos chegando aos 5.200 aí Mas tá difícil, com esse deck meu aí é muito sofrimento galera Então deixe seu like, deixe seu salve aí que eu sempre respondo a galera, beleza? Obrigado a todos pela moral e pela preferência aí, vocês são top demais galera E vamos abrir isso aí, tomara que venha lendária pra alegrar o vídeo, vamos lá Veio aí quase 5.000 moedas, já ajuda Zap ou Espírito de Gelo, vou de Espírito de Gelo porque o Zap já tá full Vamos de Torre Torre Inferno Vamos de Mago né 65 Mago, 65 Mago né galera E piscou galera, olha ali, piscou, 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 piscou galera, piscou mano Vamos de, qual que eu tenho menos aqui, mas eu vou botar o, a folha aqui E lá galera, agora mano, qual lendária vai vir mano, qual lendária vai vir Qual lendária vai vir, vamos ver, vamos ver, vamos ver E, 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 e Ah, bandido e bruxa sombria, opa Vou pedir a bruxa sombria né véi, é difícil, bandido aparece de vez em quando Vou de bruxa sombria mano Pô, que baú top mano, raridade tirar uma bruxa sombria aí cara Vamos pegar aqui ó, daqui a um dia a gente já upa ela de novo mano É mais chance de eu tirar uma bandida do que duas bruxas sombrias depois Topzera demais mano, esse baú foi top demais mano Então galera, você que é novo no canal se inscreva, você que já é inscrito Deixa seu like mano, deixa seu salve Rumo a 10 mil inscritos, obrigado por tudo galera Nesse mês aí tivemos mais de 500 inscritos no canal Então isso é top mano, graças a você que o canal tá crescendo Obrigado, fico com Deus e até a próxima Se der eu trago uma live hoje, se não amanhã de certeza, valeu Fui, fico com Deus e valeu